Marcadozão no centro do vídeo galera, com o estômago cheio de tinta, é sinal estamos chegando para mais um vídeo aula aqui nesse canal galera, é o Wilson chegando aqui com as suas rapidinhas em inglês galera, então antes de nós darmos isso aqui, colocar esse trabalho aqui, essa palavra aqui nos trilhos né, eu gostaria de reforçar aqui um convite e pedir a vocês a se inscreverem no nosso canal né, vocês que não são inscritos ainda estão chegando aí né, deparou com o nosso canal aqui na plataforma né, os vídeos aqui andando a mil por hora né, escrevam né, vamos aqui compartilhar esse momento de aprendizado comigo né, e deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos né, comentem aí, olha só, aqui no rodapé do nosso vídeo, uma palavra em inglês, onde vamos aprender a pronúncia, vamos aprender a pronúncia e em seguida, o seu significado em português, beleza? Então, vamos né, a pronúncia, essa palavra se pronuncia dessa forma, já aprendemos a pronúncia, então o que nos resta agora é saber o seu significado em português, português, em português, essa palavra significa comunicar, comunicar, tá certo? Comunicar é as pessoas, comunicar umas entre as outras né, não tem um dizer popular, ah não sei o que, na empresa, não sei o que, no EH, você tem que ser comunicativo com os outros colegas e por aí vai né, vários tipos de comunicação que existe, é isso aí, esse foi um, mais um vídeo, aula de hoje né, rápido, um vídeo muito rápido que não vai praticamente tomar o tempo de vocês, meus inscritos, tá certo? Porque é um vídeo muito curto né, então de terminar eu gostaria de reforçar o convite outra vez né, a todos vocês que não são inscritos ainda a escrever, nem assistiram o nosso diariamente, deixar o seu like e ativar aí o sininho de notificações e compartilhar e comentar, um forte abraço a todos vocês e até o próximo conteúdo.